A Dilson Sartori, dono de padaria, está no negócio há 20 anos. Acompanhou as principais mudanças e dificuldades do setor. Formação químico. Como assim? Acho que era um sangue de ser comerciante, né? A família veio do comércio, aí nós tínhamos uma lanchonete e o rapaz que vendia pão pra gente na lanchonete todo dia atrasava a entrega do pão. E eu ficava bravo com ele. Ele falou, Adilson, não aguento mais, todo dia é a mesma coisa, falta funcionário, funcionário atrasa a produção. Se eu achasse alguém que me desse 40, não lembro o dinheiro que era na época, 40 mil cruzeiros na época, não sei se era real, não me recordo agora. Eu falei, não, eu dou 30. Ele falou, toma que a padaria é sua. Bom, ele se apaixonou pela área, vive disso e fala de pães como se fossem obras de artes. Mais do que isso, o ganha-pão dele é uma extensão da casa de muita gente. A padaria, ela é a prolongação do lar. Você manda teu filho ir na padaria, não vai mandar no posto de gasolina, na farmácia, ou no comprar roupa. Agora na padaria você tem a confiança. O dono da padaria vê a criança nascer, ela crescer, a alegria dela estar fazendo seus 15 anos, a alegria dela estar entrando na faculdade, a alegria dela casar, constituir novas famílias. Então, todo mundo sabe que é a padaria da região. Temos igreja e padaria dentro de uma pequena cidade. Mas para que o cliente tenha essa sensação, quem está por trás da bancada acorda cedo. A gente entra às seis da manhã, acordar de bom humor, deixar o problema em casa e vir trabalhar bem-humorado. A Valdilene participa de quase todo o processo de produção dos pães e doces. Mas de um deles, ela cuida com mais carinho. A maior dificuldade que encontramos é atender o cliente da forma que ele quer ser atendido. Um exemplo, chega um cliente, às vezes ele vem de casa, ele vem preocupado, cheio de problemas, e aqui a gente tem que ter aquele jogo de cintura, para atender bem, para vender o nosso produto. Enfim, conversar com ele de uma forma, com que ele saia daqui satisfeito, e na verdade ir para casa levar um pouquinho de alegria. Não é sempre que ele passar a alegria para ele. Nessa padaria em Piracicaba, o trabalho não para. Os 40 funcionários se dividem em três turnos para dar conta de produzir 250 variedades de pães e bolos todos os dias. E tem mais, falta mão de obra. O Ayrton foi a última contratação. Trabalha há cinco meses como confeiteiro. O emprego foi atrás de mim, selecionado para adicionar. Foi-se o tempo da figura do padeiro. Agora são elas que dominam a profissão, em escala industrial. Um ritmo desgastante, de muita dedicação, para manter a tradição de um dos personagens mais conhecidos da história. Obrigado. 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 Obrigado.